O economista e assessor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Nelson Leitão, criticou em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a desoneração de impostos sobre a cesta básica. Ele pediu aos senadores que, mesmo mantida a desoneração da cesta básica, se abra espaço para um cashback de forma mais ampla. A cesta básica trata de produtos essenciais, ou seja, produtos absolutamente necessários para que as pessoas consigam sobreviver, alimentação, alimentação básica. Mas esse tipo de produto costuma ter o que os economistas chamam de baixa velocidade da demanda. O que quer dizer isso? As pessoas precisam consumir de toda forma, então, havendo variações nos preços, a demanda tende a se manter ou variar muito pouco. Então, se o preço do arroz, por exemplo, cair em torno de 30%, não se espera que a demanda de arroz caia dessa mesma magnitude, porque as pessoas precisam continuar comendo arroz. Na verdade, apenas aquelas pessoas de renda muito baixa que não vão conseguir mais comprar essa mercadoria, esse produto essencial, e que com isso ficariam prejudicadas nesse mercado. Então, esse produto ainda tem essa característica. São produtos essenciais e onde a demanda não tem muito como variar. Ela é mais ou menos constante com pequenas variações. Bom, esse fato leva a que a desoneração da cesta básica não tem um impacto reduzido nos preços. A desoneração da cesta básica tem um segundo problema, que ele beneficia a todos os consumidores. Ou seja, não apenas aquelas pessoas que realmente precisam ter alimentos mais baratos, mas para toda a sociedade, inclusive aqueles que não precisam. Essa é uma falta de focalização na desoneração. Então, a desoneração da cesta básica, como um instrumento para redução de pobreza e desigualdade, ele não é muito adequado. Não, ela não é muito adequada. Ela não tem um repasse integral do benefício aos preços e acaba beneficiando pouco os consumidores de menor renda. Então, há um gasto, um recurso robusto, grande, alocado na desoneração da cesta básica, mas apenas uma pequena parte acaba chegando nas pessoas de renda mais baixa.